E aí, galera do Grazo, vem com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo bem aqui embaixo do vídeo E hoje, ó, tô com mais um vídeo top aí, com o Mano Vito gravando, eu, Lucas, hoje aí eu vou mostrar o outfit da minha bike, mano Vamos saber quanto custa cada peça aí, então, vamos começar aqui por cima, mano Foi, aí, mano, freio igual do Vito aí, ó, um Shimano, eu consegui comprar ele na época na internet por 50 conto, mano Então já vou marcar aqui, ó, tá, 200 conto, mais esse passador aqui, ó, eu paguei 50, então Mas, é, deixa eu ver aqui, mano, nós não botamos luvinha na outra bike do Vito, mas vamos colocar aqui, né Mano, 15 a uma luvinha, é, essa parte que eu roubei, então, não consta Velocímetro, mano, eu paguei uns 75, é, aqui em cima, isso aqui, olha, ó, paguei 45, na época, mano Hoje em dia deve estar muito mais caro, velho, hoje em dia a inflação tá como? Comendo solto Então, é, guidão, todo mundo pergunta, é um guidão de CG, mano, da Honda Esse aqui, mano, se encontra em oficina de moto Só ir lá e pedir um guidão, mano, que eles dão pra você Vamos ver outro aqui, ó A motocedor já tá aí na frente mesmo A motocedor zoom, esse é zoom mesmo, entendeu? É, na época eu paguei 200, então, hein, mano, paguei barato isso aí, foi na época, mano, 200 pila, faz tempo, hein, mano É, pneuzão aí, ó, também faz tempo isso daqui da frente Paguei 80 conto cada um 80 mais 80 É, mano, agora chega uma parte que vai ser polêmica aí, ó É, só nos raios aqui, pra fazer furação em tudo Paguei 200 conto só em raio, mano Sim, 200 Então, por que, mano, tem que fazer furação O cubo é de disco, então ficou caro É, o cubo veio em outro freio que eu tinha comprado Que era uma merda Esse freio, mano, nem lembro quando eu paguei Mas eu vou chutar nesses cubos aqui, uns 150, uns dois, hein, mano Deixa eu marcar aqui 150 É, cada disco desse eu comprei separado Paguei, esses discos aqui, ó, é grande, ó É, 203 milímetros É o maior que tem pra bike Mano, cada um Sai por 25, parece Dá uns 50 conto, mano Tem frete, tem esses bagulhos Vou montar uns 50 conto É Pista de afolha As folhas, né, mano Cada folhinha dessa aí, mano Dá uns 150, as duas Bota aí uns 150, arrumei É, adaptador, mano Tá suja minha bike, lembrando disso, tá, velho Isso daqui, ó, eu que mandei fazer, entendeu Porque eu acho mais reforçado Mano, pra ver essas adaptações aí Eu paguei pro cara uns 30 conto, entendeu Pra fazer Ele fez aqui e lá atrás É, já eu mostro lá atrás Aqui na frente acabou, né, mano Vamos aqui Por quadro Esse quadro aqui Esse quadro é Tem uma história aí muito legal, mano Quando eu fiz 7 anos de idade Minha mãe me deu essa bike de presente, né E na época eu comprei na loja Foi ali em cima, zerada Na época, eu não, né Foi minha mãe que deu de presente aí Uns 370, mano Naquele tempo, né, mano 370 conto uma bike Hoje em dia deve ser quase mil conto Se duvidar É Então esse foi o quadro Esse quadro aí, ó Vai tá aparecendo na descrição do vídeo Ele é um É um Caloy Max É Aro 24 21 margens Eu acho que é mais ou menos assim o nome dele É um quadro antigo, mano Mas você ainda acha Quadro bom Mano, se me aguentou Até esses anos Acho que faz uns 13 anos já, mano É Eu comprei ela em 2007 Então Se durou até hoje Tá firme e forte É um quadro bom E olha que eu sou doido E já aproveitando que Estamos aqui no quadro É Vamos falar do extintor aí, ó Extintor Eu paguei uns 20 Nele É 20 contos o extintor Pra que esse extintor? Esse extintor serve pra, ó Passar lá pra mangueira aqui, ó E buzina É A buzina também Vamos falar aqui Uns 90 pila Tá vendo pra mim Noventão Dá pra pegar o alto, sei lá 90 conto, hein, mano Uma buzina Mais Deixa eu ver Pezinho já tá desse lado aí O pezinho aqui não tá Tá funcionando, tá, ó É porque aqui fica mais alto O meu tá quebrado E tá muito baixo 25 conto o pezinho desse, mano Barato e é bom Só que o meu quebrou Então tá muito baixo Fica muito inclinado, pai É Já vem pra esse lado aqui, ó Tô mostrando Outra coisa que nós esquecemos Na bike do vídeo Foi Esse daqui, ó Esse daqui é 50 conto, tá, mano Vem os dois Mais 50, então É Isso daqui, ó Veio na bike, velho Eu consegui achar esse Como o nome é isso aqui, mano? Pé de vela É Que veio na minha bike Então sei lá quanto custa Vamos chutar que custa uns 50 conto Veio na minha bike, entendeu? É Isso a pecinha, né Não contou na bike do vídeo Nem tem, né Mas na minha tem Passado desde de marcha Na parte da frente Custa uns Média 25 também Que é o mais barato É o mais ralé Corrente 25 É Agora Isso aqui, mano Tá estourando Que é a minha catraca É a mais ralé também Ela tá custando aí, ó Uns 48 conto Baratinho Por isso que tá quebrando Ela é bem grande, ó A parte fica muito leve É É Isso aqui como chama É Pé de apoio Ele passou a moto aí, ó Pé de apoio Paguei Acho que foi 25 os dois, mano 25 Se eu não me engano 25 É Já falei de folha Raio, né Cubo Pneu Já falei Vamos falar do banco aí, ó Esse banco aí É um banco De mobilete XR Calói Muitos chamam de banco banana Mas eu acho meio estranho Falar isso, né E Custa uma média de 70 conto, mano E gente Eu já tava pensando em Comprar um banco desse, tá E sortear aí de graça No Instagram, entendeu Mas nós vamos pensar Comentem aí o que vocês acham De nós sortear um banco desse Pra vocês De graça, tá Ninguém vai pagar em nada Comenta aí o que vocês acham É Garupinha aí, ó Paguei 25 na época Faz tempo essa garupa, hein, mano Eu gosto muito dela, mano Porque ela é curtinha, entendeu Por isso que quando você rasta Tem uma que você cai E Isso aqui, ó Tudo que nós fez Nós não vamos botar valor de churrasqueira, né Porque nós vamos fazer um vídeo separado O que que tá faltando mais aí Nada, né Já era Então bora ver quanto custou essa bike E, ó No total Tudo aí a bike, mano Deu 2.200 conto, mano Tá até que barato Pensava que tava mais Óbvio, né Com o tempo Com manutenção Vai dar muito mais Mas Chutando assim Médio comprando peça Desce esse valor, hein, mano Sei que dá pra comprar um agil Sei que Mas Isso aí foi com o tempo Que nós foi montando, entendeu Pouco a pouco Então é isso Valeu por assistir o vídeo até aqui, mano A próxima bike agora vai ser do Vito Que é a bike rosa Então é isso Falou Até o próximo vídeo